Ó gente, então anotem aí os contatos da RC Folheadas Tem o Instagram, o WhatsApp, o telefone fixo O endereço aqui embaixo Aqui ó, terceiro andar, praça de alimentação Aqui ficou o elevador Não esqueçam que é a loja RC Folheadas É a loja do tapete vermelho A Rude vai me ajudar, né Rude? Exatamente, mostrou aqui a loja de vermelho Mostrei, ó lá, não tem como vocês se perderem Exatamente, gente Estamos com vários recadinhos, mas antes de mais nada Eu vou apresentar uma primavera, verão Se vocês vinherem a partir agora, no final de agosto, pra início de setembro A gente vai fazer um teste, tá? Se vier cliente, a gente continua a seguir A gente continua a vir a ser Então a partir agora, no final de agosto, na semana que vem No final de setembro, vamos abrir na loja Então a gente vai estar abrindo aqui de segunda a quinta-feira Das duas às dezesseis horas Da sexta-feira das cinco às dezesseis horas Dia de sábado, das duas às quatorze horas Aqui na R.C. Folhado é um teste Acompanhe no Instagram o horário de funcionamento certinho Legal Que é o que eu passei no comecinho do vídeo, né? Qualquer coisa, exatamente A gente já passou pra vocês Qualquer coisa a gente atualiza o horário lá, tá bom? E daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho Isso Vamos Esse aí da primavera vão vir aí bombando vibrante Lilás, pink, verde e neon Adoro Pastel Várias cores, vermelho Eba Gente, esse daqui é o choker, tá ali Maravilhoso Esse aqui é o choker, é separado, galera E esse daqui é o cordãozinho comprido Dez reais, oito reais apenas A pulseirinha aqui, tá com a pulseirinha vermelha A pulseirinha aqui, gente, ó Ela acompanha Acompanhando o choker, ela fica por doze reais E acompanhando aqui o compridinho Ela vai ficar por quatorze reais apenas Uau Essa pulseirinha a gente só vai vender no conjunto Porém aqui a gente vende separadamente Mas a pulseirinha não, tá, galera? Então ou com a pulseirinha Ou é com o cordãozinho ou com o choker Vocês enviam pra todo o Brasil acima de? Cento e cinquenta reais, né, Sabrina? Somente em dinheiro, gente Vamos bater um papinho sobre isso, tá, gente? Tá, combinado Na realidade já era legal a gente falar O que tá acontecendo Gente, olha só Vocês vão lá em contato com o Mosco Pelo WhatsApp A gente dá todo o atentimento Eu vou pedir pra vocês, por gentileza Que se o vídeo ainda não tá suficiente Liga no fixo da loja 3132313411 Que é o DDD Pra poder se informar Tirar todas as dúvidas, tá bom? Tá Tem aqui a Pagé do Brás Tem aqui a Pagé no Google Eu nem vou passar pra não falar depois Que é alguma coisa combinada Liga na Pagé Pergunta se a loja existe Tirem todas as suas dúvidas Nós passamos o nosso CNPJ também Nós somos uma empresa séria Sabe por quê, Li? Muitas pessoas não entendam vocês de casa Aí, pensa que a gente não entende Porque a gente também compra pela internet Sim, sim A gente compra da carro pela internet Sim, é verdade Tá medo danado Mas assim, tirem as suas dúvidas Sim Muita gente fica com medo De a mercadoria não chegar em casa De a mercadoria vinda danificada Pode ser, já aconteceu Eu não vou mentir pra vocês De um ou dois clientes Aí, a mercadoria vinha amassada Vinha danificada Mas aí já foi um problema dos correios E a gente sempre tenta Da melhor maneira resolver Certo Gente, não fazemos troca Tá Gente, a gente não faz troca Sabe por quê? Porque a pessoa vem aqui Normalmente na loja Ela vê a peça A peça tá exposta Sem o sapinho Olha que legal Então a pessoa escolhe A pessoa leva pra casa Ela tá vendo o que ela tá levando Ó, gente Vocês estão cansados Shampoo, detergente, água Gente, não deixa a sua peça Em contato com esses produtos A peça vai ter mais durabilidade Quanto mais vocês cuidarem Mais tempo vai durar Não é isso? Gente, agora vem comigo Exatamente Vem comigo Quem já comprou a peça Da Recefoliados Eu quero que comente aí Combinado Eu quero que comente aí Porque muita pessoa Chega aqui pessoalmente Nossa, mas eu molhei a minha Eu coloquei de molho No sal, com vinagre Com tempero, com tudo Até comeu a peça E a peça continuou do mesmo jeito Então assim Não é que se a pessoa molhar uma vez A peça já vai escurecer A peça já vai estragar É que assim Diariamente fazendo isso Como eu sempre falo Vai perdendo dinheiro Porque a peça é um metal Que não é novo Que recebe uma camada de ouro Ou três de prata Tem que ter o cuidado Então voltando pro WhatsApp Que é a Sabrina Que atende Por favor Tirem todas as suas dúvidas A loja existe sim E fala pro povo Que a gente tá aqui Gente, por favor Se a gente tá divulgando O canal tem credibilidade Já estamos com mais 140 mil Graças a Deus Então pode confiar Que a gente tem um compromisso Com vocês De indicar lojas sérias Tá gente? Por favor Esse aqui vai chegar Se você chegar Comenta lá Combinado E esse daqui Vamos mostrar Esse é o famoso Tiffany É a cor azul Tiffany Que deu nome a esse conjunto de colar A todas as pecinhas Que a própria Tiffany lançou E hoje em dia Todo mundo Todo fabricante Tem que fazer Pra estar atualizado no mercado Legal Mesma coisa Todos que eu mostrar Galera Comprido 10 Choker 8 Certo? Pulseirinha Acompanhando Comprido 14 Pulseirinha Acompanhando Choker 12 reais Show Temos na cor Pastel Adoro Olha que bonito É o light blue Que chiquei Olha que fofo Gente Eu tô com uma gola Choker Mas eu tive que colocar Pra vocês verem Eu sei que não pode usar assim Tá? Não fala Nossa como ela não sabe De modo Eu sei sim Bom Enfim É aqui Com a pulseirinha Do jeito que eu falei Os cordões cumpridos 10 reais A Nayara também tá usando Aqui o cordinho de 10 Gente Já quero também Pra ficar que nem elas Tá todo mundo 10 reais De comprido Quanto choker O choker tá 8 reais 8 reais apenas Aí tem a pulseirinha Olha que legal Bem delicadinho E tem ajuste Quem tem um pulso mais gordinho Que nem eu Dá pra usar Certo? Dá pra usar Tem ajuste Ah legal Vamos Vamos ver umas cores Pra eles Olha só O azul Tiffany O azul royal Estamos repondo A mercadoria Várias cores Aqui vai ser Uma cor de cada Uau Entre elas O preto O transparente Que é o cristal O pastel O vermelho O azul royal O azul Tiffany Os olhos gregos Ó Vamos mostrar de pertinho Olha lá Olho grego comprido Tá vazio Porque estamos repondo Já vendemos tudo hoje O curto De 8 E a pulseirinha Que é acompanhando Ali ó As cores que vamos ter Tem o rosa Gente Olha que lindo Muito meirinho As fãs de rosa As barbies aí De plantão A gente vai ter o rosa Comprido O curto E a pulseirinha Coisa mais fofa Desse universo Muito lindo Aqui tem novidade Tem novidade que eu digo No preço 6 reais 7 reais Bombou Fizemos mais Olha lá Que bonito Usa como folé Tudo choker Choker Esse é 8 Li Tá chegando no grafite Eu tenho no folhado A prata também Li Todas essas cores Vamos ter no prato E no grafite O grafite Tá show Tá lindo mesmo Acho que na outra vez A gente mostrou Dá vontade de chorar Gente Dá vontade de chorar Tá lindo demais Aqui gente Os colarzinhos Como vocês já sabem Todos com pingente Várias opções 7 reais Temos aqui Que chegou no aço 7 reais também Li Do Espírito Santo Eles gostam bastante Olha que bonito Menino, menino Casalzinho Olha que fofo Pera aí Deixa focar Deixa Foca tudo aí Opa Agora foi Olha que bonito Lindos Escapulário né 6 reais o escapulário Olha lá gente Hoje é final de sábado Parede vazia Mas bora lá Tava bombando a loja Gente Quero todo mundo aqui Exatamente Lembram que eu falei Cartelinha branca 3x12 Mudamos a cartela Então agora ficou por cor Cartelinha branca Que são mais trabalhadinhas É 3x12 Cartelinha vermelha Vou mostrando de perto Enquanto você vai falando Tá Porque as meninas gostam De ver os detalhes Exatamente Olha que linda A coleção de pimentinha Pimenta com coruja Pimenta com coração Então sempre quando for O fundo branco Exatamente 3x12 3x12 Quando for fundo vermelho 3x10 Pronto Tô lotada Não são feios não Não vem não falar Ai nossa Não vem essa Não são lindos Os meus brincos Sabe Olha que fofo Tem delicadinho né Que as vezes a pessoa gosta Mais pequenininho Olha que fofo Que graça Tem muita coisa Os brincos aqui Que diferente também Gente Gente agora olha esse Olha que eu tô usando Ali mostra Ai muito Deixa eu tirar Pro povo ver O tirem Ai que fácil Li Esse daqui Não tenta racha Ai gostei Não tenta racha Não machuca a orelha Na hora de colocar Pronto Olha lá que chique Uau Sai 4 reais Maravilhosa 3x12 3x12 Maravilhosa E eu tenho dele assim Olha lá Tem mais estrela Coração Forma geométrica Lindos Tudo que eu tenho aqui Ou quase tudo Porque vai acabando Vamos repondo Como eu sempre falo Não adianta ali Ver o vídeo hoje Final de agosto Voltar em dezembro Cadê aquele brinco? Gente Não tem Acaba muito rápido Se bombar A gente continua fazendo Porque somos fabricantes Tá? Todas as nossas peças Vendem muito bem Mas tem peça que bomba mais E vocês ficam falando No youtube A loja é enorme No youtube A rude é mais gordinha Ela é mais viva Gente A gente não muda nada No youtube Mulher Mas olha o corpo Dessa mulher Falar que ela é gorda Não Aonde? Gente Pelo amor de deus A gente faz de tudo Para engordar Olha como ela é magrinha Eu sei Que eles tem uma ilusão De ótica Às vezes também Mas a loja é enorme Mas a loja é enorme Deixa eu mostrar Enquanto você está falando Pode falar Nossa loja é enorme Você é gordinha Você é ruiva Às vezes você está loira Eu falei Gente é o youtube Sim Olha o nome da loja A gente trabalha com transparência Então assim Nunca não queira ser gordinha Gostosa Maravilhosa Deixa eu falar uma coisa Aqui dentro da galeria Pagê do Brás Tem outras lojas Por isso a gente reforça tanto Que é a loja do tapete vermelho Assim vocês não vão perder E ir no lugar errado E depois se reclamar Que comprou a peça que não presta Exatamente Então vem aqui na Rude Vai mostrando pra Pergunta Tem alguém chamada Rude? Tem Pronto Está no lugar certo Acabou Vai mostrando pra Ai olha que bonito Sim Mesma coisa Cartelinha vermelha 3x10 Cartelinha branca 3x12 Olha lá gente Vou mostrar devagarzinho Que eu sei que vocês Só que como eu não sou nada boba Esse problema aí De a pessoa não encontrar Às vezes parar numa loja do concorrente E às vezes o concorrente fala que é lá Gente Ai eu fico tão triste Mas enfim O sol brilha para todos Gente Concorrentes Olha aqui pra mim Concorrentes Não pode falar que a R.C. é nojo de vocês Por favor Sabe por quê? Porque a gente não fabrica tudo no mundo Quando eu não tenho alguma peça Eu indico pra vocês Com certeza Eu não trabalho com bracelet Eu indico pra vocês Isso mesmo Quando a gente chegar Gente Olha pra ver se a cartelinha é vermelha Se foi E outra Gente Tá escrito Olha aqui R.C. Só que eu não sou nada boba Pera aí Vou mostrar uma coisa Vamos acabar com um probleminha Ó Vou mostrar aqui A loja ali ó Deixa eu mostrar As bolseirinhas Vamos procurar a lojinha Desse jeito aqui Olha lá Pronto Isso daqui vai tá no nosso logo Não tá ainda na fachada Vai ter futuramente A partir da semana que vem Gostei Vai ter reinauguração, Li? Você vai tá aqui? Eba Vai ter reinauguração Já quero Ali vai estar aqui Não vai ter erro Tá E deixa eu te perguntar As pulseiras Essa daqui Prata Vazio Gente Final de sábado Me desculpem Mas enfim Né? Vem e tentam vir cedo Porque hoje já tá vaziozinho Que gracinha Quanto é? 3 por 10 Ah tá Tá Assim 3 por 12 Mesma coisinha Então É a mesma coisa do dourado Cartela branca 3 por 12 Cartela vermelha 3 por 10 Lotada de tornozeleira Ali Eu quero que você passe daqui Rapidinho até o ouro Deixa eu vir por aqui Fio 3 por 10 2 fios Que é a dupla 3 por 12 Tá Dá uma passadinha Que eu tô lotada O povo pediu A gente fez Pediram variedade Estamos com bastante coisa aí Tá bom? Olha lá gente Tem vários modelos Tá? Tem que vir com calma Tem de borboletinha Símbolo do infinito Tem no folhado Coração Também Tá? Tem muita opção Claro Não dá pra mostrar tudo Senão esse vídeo vai ficar enorme Exatamente E aí vocês estão vendo Meu braço toda hora E vai falar Nossa Ela nem mostrou o relógio Olha que coisa fofa Fabricação nossa Não Importado Troca a bateria antes de pôr pra vender Troca a bateria antes de pôr pra vender Pra não parar na esquina Porque é made in China Tá bom? Só que não dá problema não Tá? Raramente Tá bom Então a gente troca a bateria Eu tenho muita opção Vou chamar a Lia aqui Vem aqui Vamos Preparei aqui uma vitrine especial pra Lia Como sempre Ai meu Deus Quase que eu caio Bora? Bora Vamos sem forte hein galera Quem sabe faz ao vivo É isso mesmo É assim que o meu público gosta Ai meu Deus Gente Olha os reloginhos Deixa eu chegar mais pertinho Eu separei aqui mais ou menos um de cada Na realidade eu nem escolhi muito Porque todos são lindos Tá? Show Olha o digital que o povo pede bastante A gente não falou o preço do seu Não falamos Não falamos Na caixinha Esse modelo digital Esse modelo digital Não acompanha a pulseirinha Mas é 25 reais Estamos com uma promoção Eba Muita gente chega aqui Testa os relógios com a pulseirinha Fala Meu adorei o relógio A bateria realmente não tá dando problema Não pode molhar os femininos Tem masculino também Ai eles falam assim Rude Não descontinho Faz um negócio legal Tira a pulseira Beleza Vamos fazer 22 reais na caixinha Com essa almofadinha Must aqui Olha lá Esse é do Mickey Deixa eu ver se eu consigo Esse daqui não Mas parece Mickey Ah tá É três bolinhas Olha que legal Olha a almofadinha Chique hein 22 reais Sem a pulseirinha Gente Show Show De bola Os relógios Muito bom Barato E outra Dá um presente assim Vai parecer que é quanto Uma fortuna Exatamente Olha que lindo Esse Linho Eu amo mostrar de pertinho Tem muita questão lá dentro Olha lá Do Mickey É esse daí Eu tenho muita opção lá dentro Tá ruim por causa da luz Vamos mostrar lá dentro Vamos Aqui tá batendo muita luz Vamos mostrar lá Bora Bora lá Vem por aqui Bora lá Ó gente Também decorem aqui o chão Da loja É tudo diferenciado Vamos pegar alguns pra mostrar pertinho Porque as vezes a luz bate Fica ruim A menina não ia ajudar né meninas Pega um cada uma que gosta Isso Pronto Famosinho Fica mais fácil pra eu mostrar Quanto também O mesmo preço 25 Caixinha aqui desse jeito Ai gente É 22 Sem a pulseirinha Lembra da promoção Lembro Então Olha lá De Mickey Da orelhinha Deixa eu ver Esse daqui que não precisa de regulagem Né Linho Ah legal Esse a pulseira Já acopla direto no bracinho Muito legal Vai chegar relógio Batimentos cardíacos Rúdia Eba Adoro Vai Vai chegar Olha lá Que bonito Gente Mickey Eu não sei porque eu gosto muito do Mickey Ai quem não gosta né Olha que lindo Olha que graça Que escândalo hein Parece que custou Uma fortuna né Uma fortuna Gente olha que bonito Tem muita opção Lindo Então Esse daqui é 15 reais fora da caixinha Pra quem gosta de correr E pra academia Né gente Show de bola Manter a saúde em dia Aí né Esse aqui é 15 reais apenas Que é desse jeitinho aqui Tá Agora olha só Chegando a reposição Olha lá Já tá arrumando Não é mentira Você vê a parede vazia Fala Nossa É mentira dela Que não tem não Tem Tá chegando a ela Eba Fala e comprova Né Legal Bora falar uma coisa Que o povo pediu pra gente Além de eles pedirem sempre Falar assim Vocês só mostram o feminino Não tem Um pouquinho do masculino Mas antes eu vou falar uma coisa pra vocês O povo vem aqui e fala Rúdia Faz Instagram Gente eu não tinha Instagram particular Não é mentira não Não é mentira É verdade tá Eu tinha Instagram particular Que eu fiz há um tempo atrás Não postei quatro fotos Falei Ah não Não é pra mim Tá Pediram pra eu estar postando foto Com as coisas da loja Do Instagram particular Fora daí ser foliados Eu Minha pessoa aqui Bora fazer Eu não vou me maquiar Nem vem Tá Não vou ficar colhendo barriga Você é eu mesma Com as pecinhas Porque eu quero mostrar pra vocês Apenas como fica Legal As pecinhas Tá bom No corpo E qual que é o seu Instagram Me conta mulher Acabei de fazer Calma Vamos anotar Sabrina Como é o seu Instagram Que a gente fez Cadê a Sabrina É Rudy.r.c Arrasou Como que é? Rudy Com d né Rudy Com i Como é que é? R-U-D-I 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 Vai ter uma foto só Tá Semana que vem Vocês já vão acessar Quando o vídeo for ao ar Vai ter uma foto só E aí a gente vai postando Todos os dias Da maneira que vocês pedirem Pra ficar melhor Tá E vamos lembrar dos meninos? Vamos Vamos mostrar Porque senão eles pegam a gente Homens Homens O que a gente acha em vocês? Tem gente Tem Tem muito São Bento Cinco reais Esse daqui Do cavalinho Com a ferradura Cinco reais Cifrão Tem os pingentes Mais Os tem pra ostentar Assim ali Dez reais apenas Todo cravejadinho Olha que bonito Olha lá Tem pra homem e mulher Dez reais a arma Eles gostam de arma Esse fogo Viu? Uhum Aí eu tenho bastante opção A maioria é cinco Bastante modelinho De crucifixo Bastante modelinho Opção estrela de Davi Esse daqui Do Espírito Santo Cinco reais galera Tem uns também Bitelão Bora aqui Lirra Vamos Bora lá Lirra Você vai ter que abaixar Até o chão agora Quero ver Vamos até o chão Vai até o chão Gente Olha que legal Esse de aço Dez reais apenas Esse daqui Olha que legal Pra quem gosta De motocicleta Que legal também Uhum Olha esses aqui Grandões Dez reais Gente Bem legal Muito bom Olha esse Que legal Bem bacana Aí vocês podem fazer Um conjuntinho Olha que bacana Olha que legal Quando sai assim Dezoito Uau gente Barato Dezoito reais Muito bom Show de bola Lembrando que aqui na loja Também só em dinheiro Sim gente Só em dinheiro Tá bom Olha só que legal Esse daqui Treze reais apenas O conjuntinho É compridinha Tá gente Olha aqui Não vai na caixinha Tá gente Não vai na caixinha É só tá pôr no pré-expor Mas a gente tem a caixinha Pra vender pra vocês Tá Olha que legal Essa opção Da Cartier Bonita A corrente com a pulseirinha Que bacana Bem bonita E quanto sai assim Essa daqui fica Oito mais Sete e treze Me ajuda que as pessoas Oito mais sete e quinze Olha isso gente Vocês vão dar um presente Pro namorado de vocês Vai me detonar gente Oito mais sete e quinze Olha assim com a face de Jesus Que lindo esse Dezessete reais Tá Doze mais cinco E os anéis Muita opção de anéis Muita, muita, muita Olha lá Olha que lindo Cada um é um preço Quinze reais Ah tá Quinze reais gente Anel comendador De formatura Masculino Muita mulher tá levando Também ali Esses aqui Estrela de Davi Eles gostam de maçonaria Não sei nem porquê Vou fazer mostrando Brincadeira Ó Esse daqui de cruz também Quinze reais Tá vendo? Tô Olha que legal Olha essa ostentação Dessa corrente Que maravilhosa Nossa Quanto é? Essa daqui Ela fica Trinta reais apenas Barato E esse conjunto aqui Fica trinta e cinco Gente Show hein Mas temos os conjuntinhos De treze Eu não posso esquecer Esse é treze Quem gosta mais Mais delicadinho Também tem E tem os conjuntinhos De dez reais também Que é a corrente curtinha Com de aço Com o pingentinho assim Fica dez reais Gente Muito bom O vídeo ficou enorme Eu sei Mas é porque Se eu não mostrasse Os de meninos Vocês iam me pegar Então lembrando Que em breve Teremos mais vídeos Aqui da RC Folheados Certo? Pra mostrar pra vocês E em breve Também vai ter reinauguração Com o novo novo Ali fora E eu vou vir Se eu puder Eu vou estar aqui presente Sim Com certeza E a gente vai dar Os brindezinhos O povo pede muito desconto Eles pede muito desconto Mas já tá barato Gente Já tá barato Não tá ótimo A gente não tem maquininha É só dinheiro Já porque é tudo bem baratinho Feito pra você Sim Então a gente Não costuma dar desconto Mesmo Sabe O valor é muito enxuto Não Nem tem o porquê Gente O preço já tá muito bom E vamos terminar Falando delas Bora Bora terminar Falando delas Corrente aqui Cordão Baiano Doze reais Essa grumezinha aqui Maravilhosa Olha que linda Dez reais Gente Tá barato Cartieiro Os homens gostam Dez reais ali Tá lindo Tem os aços desse lado E as pulseirinhas também O preço é igual Do outro lado Olha lá Gente Então anotem aí Não, mas baratinho Desculpa Aqui correntinha É cinco e oito reais Uau Ou é cinco Ou é oito Tá bom Tá Aí as pulseirinhas aqui Seis reais Bastante opção Assim no ouro A cem na prata Seis reais apenas Com regulagem Eles adoram Sim Demais Eles adoram Isso daqui também Essa proposta aqui Que eu tenho Olha lá Que legal Essas três pulseirinhas Em bijuteria Banho de ouro velho Pingente de fundição Cinco conto Olha isso Vocês querem desconto Nisso aqui galera Gente Por favor Vamos valorizar O serviço deles também Pedindo desconto Você acaba desvalorizando É Então de novo RC Folheados Terceiro andar Pajé do Brás Por favor Não vão lá Paraná 25 Pajé do Brás Loja do Tapete Vermelho Procura a Rude Tem alguma Rude E o Dantas Pronto Achou a loja Que tem os dois Tá no lugar certo Combinado? Fecham todas as dúvidas Antes de separar O seu pedido Porque a gente não reserva O pedido Já é muito barato 150 reais Você leva a caixa pra cá Esperamos vocês aqui Valeu galera Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri